Oi, eu sei o que você tá pensando. Interromperam o seu programa preferido só pra fazer propaganda? Que chatice, né? Agora, se você quiser aproveitar esse tempinho pra fazer um café bem gostoso, bem do seu jeitinho, aí você vai querer que esse intervalo dure um pouco mais, não é não? Estrela, o sabor do mais puro café, preferido pela estrela da casa. Mais um produto com a qualidade amor e imprimo. Seu programa já vai começar. Viu, estrela? Tchau.